Mais um dia seguimos aqui com mais caixas porque hoje é de embalar os itens que estão no rack da sala Que a gente não tá usando tão, vai deixar o lixo e já vamos com mais caixa Inclusive já achei uns papéis aqui que eu acho que fica legal pra embalar, coisas de vidro, né? E é isso, vamos pra saga de embalar tudo Começando mais um vídeo diário da mudança aqui no canal Casa 230 E hoje o foco vai ser aqui na rack da sala, que tem bastante coisa Eu vou fazer um desapego de tralho também, que eu não vou usar, que eu não vou levar pro apartamento de cima E já organizar nas caixas, já fomos lá eu e minha mãe pegar mais caixas, vocês viram eu em algum take E papel também pra embalar o que for de vidro, enfim, pode quebrar Vocês vão acompanhar agora, se o vídeo ficar curto aí eu incluo mais alguma etapa da mudança aqui De repente iniciando o guarda-roupa, a parte de cima também, itens que a gente não tá usando Vocês já viram aí, eu não sei se já saiu ou ainda vai sair um vídeo aí guardando, embalando tudo do armário lá Os livros, enfim, a gente tá fazendo tudo muito rápido, graças a Deus, pra embalar E pra guardar tá sendo bem rápido, então vamos ver aqui o que a gente vai tirar dessa rack aqui de baixo Vou começar também tirando esses itens aqui de cima Não vou limpar, porque tudo eu vou limpar lá em cima, vou organizar tudo lá por cima Bora, mão na massa Ó, essa é a minha rack, tá vendo? Ela é bem grandona, o tamanho dessa parede a gente vai levar lá pra cima Também, e o moço até me falou que a gente não vai precisar desmontar ela toda A gente vai desmontar as portas, tirar a gaveta, os pés, pra poder levar ela lá pra cima Então, aqui dentro, ó, tá cheio de coisa Na gaveta também, né? Essas coisas miúdas Gosto de jogos e tal Aqui são itens de mesa posta Que lá no outro apartamento, como eu vou ter mais espaço e armários, não vai mais ficar aqui Então eu vou colocar numa caixa separada E vocês vão acompanhar tudo agora Eu vou começar por essa porta aqui, porque ela tem mais documentos, enfim Fotos, um pouquinho de tudo, então eu vou ver o que é que vai ficar, o que é que vai sair Tem bastante paixa de documentos, cadernos Que a gente vai acumulando ao longo do tempo Vou ver também se precisa desapegar de algum documento Que não precisa, mas Fotografia Exames Isso aqui Isso aqui vai sair Isso aqui não vai mais ficar aqui Essa parte aqui é só de documentos da gente Então não vai sair nada, mas eu tô só dando uma conferida Já, ó, tirei baixa coisa Já não precisa mais Exame Já tirei, ó, tudo aqui Só vai ficar o moldem por enquanto, ó Tinha isso aqui também, que não vai ficar mais aqui Pilha Enfim, tava uma bagunça, uma misturada O que tinha de lixo, já tirei, né Papéis que não precisam mais E esses aqui são cadernos, enfim, documentos Então já vou guardar tudo assim, categorizado Agora eu vou fazer uma limpa aqui também Nos medicamentos Ver se é uma coisa vencida Já pra deixar tudo organizadinho, pra levar pra lá Já só o que vai usar Não pra deixar tudo Então, vamos lá. Já eliminei, ó Uma caixinha Tá só com essas duas aqui de medicamento Só esse aqui que não Que não cabe aqui Até cabe, eu acho que é oitado Prontinho Desse lado aqui, como eu falei, ó É só Itens de mesa pocha Suplá Porta guardanapo, pano de prato Então esse aqui eu vou colocar tudo separado Porque não vai mais ficar aqui Já que agora eu tenho muito espaço Graças a Deus Pra guardar, né, essas coisinhas Acredito que aqui não vai sair nada Mas eu vou fazer mesmo assim Vou tirar tudo Pra conferir se eu vou desapegar de alguma coisa Pra como eu falei, né Já levar pra lá apenas O que a gente vai usar Ah, isso aqui já deu o que tinha de dar Pra pro lixo Tá quebrado Aqui tá cheio de coisa Vamos ver o que é que tem dentro Esse aqui eu nunca usei, gente Porque eu tenho um outro igual Ele é muito grande É um abafador Desse de telinha E agora, já que vocês merecem, né Fala comigo Se você é de Natal É minha seguidora Se você não me segue Só é inscrita aqui no YouTube E não me segue no Instagram Vai lá Agora pro Casandos 30 Underline Vai me seguir E quem falar primeiro Eu quero o abafador Eu vou mandar pra vocês, tá Vou dar um jeito de te entregar Esse aqui eu comprei na Shopee Ele é maravilhoso Ele é muito grande Dá tipo umas duas panelas aqui dentro Então vai lá Vai me seguir Diz Eu quero Acabei de chegar aqui pelo YouTube Eu quero o abafador Que a gente vai combinar Pra eu te mandar, tá bom? E eu procurei muito isso aqui Onde é que tava? O negócio da cestinha Agora ele faz isso aqui Limpa aqui, mãe E deixa eu compartilhar uma dica pra vocês Enquanto eu tô aqui Minha mãe tá ali limpando a caixinha Onde eu guardo os panos de prato Lá no outro apartamento Eu não vou deixar mais assim Vou deixar na cozinha mesmo Que agora, como eu falei Eu vou ter espaço Mas o que eu quero falar também Sobre o pano de prato É justamente sobre isso aqui Eu ganhei, se eu não me engano No chá de panela Da minha tia Acho que seis ou oito panos de prato Desse aqui Inclusive esse aqui Esse aqui é um dos que eu nunca usei E o que eu quero dizer pra você Que tá montando enxoval É que não se preocupe Tem gente aí Ai, vou comprar vinte panos de prato Gente, pelo amor de Deus Cinco, seis panos de prato É o suficiente Principalmente se você é daquelas Que vai sempre lavando Não deixa acumular Quanto mais pano de prato Mais você tem trabalho Pra poder lavar Desencardir em tudo Então assim Eu sou muito satisfeita Não precisei Em dois anos Não precisei comprar Mais pano de prato E na verdade Dos oito Eu acho que a minha tia me deu Eu uso uns cinco Tem aqui, ó Novinho ainda Esse aqui nunca nem foi usado Nunca nem foi lavado Em dois anos de, né De dona de casa Sendo dona de casa Então Sou bastante satisfeita Com esses daqui Não pretendo comprar outros E É isso Não pretendo mesmo Então Não Desencana dessa ideia De ficar querendo comprar Muitos panos de prato Fazendo estoque Porque isso aí não funciona Ó Esse aqui também Que é um abafá Esse aqui é o tamanho Que eu gosto Desse abafador Mas ele tá quebrado Então também vai pro lixo Quando eu tiver lá Eu vou comprar Novos na Shopee Então Vou jogar fora Porque não adianta Ficar com a coisa quebrada Vou separar agora Guardanapos de pano Não tenho muitos Mas já tenho alguns A gente vai comprando Ao longo do tempo Então eu vou separar aqui E dobrar Pra já ficar tudo juntinho Pra quando eu Organizar lá Quando eu Já estiver lá No outro apartamento Eu vou comprar Uma caixa organizadora Pra colocar só Esses itens Mas enquanto isso Eu não vou comprar agora Porque eu preciso Ver o tamanho lá Porque ó Tem esses aqui Que ficam soltos também Deixo aqui nessa caixinha Mas aí eu quero Deixar tudo concentrado No mesmo lugar Aqui também Ó Achei mais Desses Portaguardanapos Colocar Colocar Todos os guardanapos Aqui E eu não tô preocupada Em fechar a caixa Porque a gente Só vai levar Pra um andar de cima E já vai guardando Como eu já vou Tá com a cozinha Organizada Então Eu só vou colocando aqui E a gente vai Levando lá pra cima E também gosto De deixar em saco Transparente Porque a gente já vê O que é que tem dentro Assim ó Aqui de sol Categoria de mesa posta Enquanto eu tava Leimbalando as coisas Do rack O rapaz Chegou Que vai pintar apartamento Eu já tô A gente já tá aproveitando Pra vir no novo apartamento Já bota o marido Pra trabalhar Porque eu vou embaler Olha Já tá trazendo É O marido aqui Tem que trabalhar Meu filho Oxi Falajão Eu não sei o que Vou fazer Não sei o que não sou Eu não sei o que ele Alguns dias depois Que vocês assistiram aí lá embaixo Embalando tudo do rack Olha ele aqui todo bonito No apartamento novo Tá tudo tomando forma Então hoje Chegou o momento, ele tá limpinho Chegou o momento de organizar tudo de novo O que ficou E vocês vão acompanhar pra gente finalizar esse vídeo Do desapego do rack Embalando tudo E agora desembalando e organizando Na casa nova Ai gente, tô tão feliz Inclusive, ó, essas flores aqui Que tão ali decorando o rack Foi meu esposo que me deu Ontem a gente bateu 12 mil inscritos No YouTube E eu tô muito feliz E chego com essa surpresa Esse buquê de flores E uma carta linda Ai Aí tá ali já decorando Nossa nova casa Olha como tá ficando linda Mas enfim O foco é o rack E o resto Eu vou mostrar também os detalhes Porque às vezes as pessoas Não assistem os outros vídeos Vai sair muito conteúdo E já tá saindo muito conteúdo Sobre a casa nova, apartamento novo Mas hoje eu foco, ó Tem essa caixa aqui Pra gente guardar E vocês vão acompanhar Bora Bom, só pra vocês terem A visão de como tá ficando Olha só Aqui o sofá chegou ontem Ainda vai ser higienizado Mas ele tá lindo assim Eu botei aquela mantinha E aquelas almofadas Com cor Pra dar ainda mais cor na casa, né Não ficar tão sóbrio assim Tá escuro Porque tá fechado as cortinas Aqui o rack E aí agora a gente vai Eu quero comprar Decorações novas Até porque Esse porta-retrato aqui Que é o meu favorito Ele quebrou Então a gente precisa Comprar um porta-retrato novo Pra colocar aqui Isso aqui por enquanto Da internet Tá aí Porque o moço até deixou escondido Mas aí tava muito ruim Lá no último quarto A gente não tava com acesso Então tá por enquanto Aqui em cima Mas eu não quero deixar Quero deixar aqui livre Como era lá embaixo Quero deixar Roteador escondidinho Mas por enquanto Ele tá aqui Aí vamos ver O que aqui dá Gavetas Nossa Já tem até cabo aqui da TV Vou tirar tudo Eles trouxeram pra mim Aqui também Tá tudo limpinho Que a Angélica já limpou E é isso Vamos organizar Roteador escondidinho God Vamos lá. Bom, nessa vez vai ficar bem menos coisa que da outra, porque aqui onde ficava documentos e tudo, eu vou deixar do outro lado. E aqui vai ficar essas bebentinhas, pra gente ficar mais... pra gente pegar. Deixa eu ver o que é que mais... Vou... acho que vai dar pra colocar aqui, ó. Vai perfeitamente. Então, eu vou devolver pra cá a faixa de documentos, enfim, coisas que a gente não usa tanto no dia a dia. Mas tem que ter fácil a mão pra uma necessidade, né? Então, aqui já tá todo organizado, né? Vocês viram, né? Que eu tirei papéis que não tinha mais necessidade. Fotografia. Não pensei bem e vou deixar... tirei os vinhos de aqui. Eu vou deixar aqui só os documentos, porque ainda tinha mais livro pra guardar. Não ia caber tudo. E aí eu vou deixar o vinho lá do outro lado. Aqui só os documentos que a gente ainda usou menos. E aí eu vou deixar o vinho lá do outro lado. O que é isso? Os bonecos de meu marido Deixa eu contar e chorar pra vocês Desse bonequinho aqui Esse foi um dos primeiros itens que A gente quando ficou noivo, né? Vocês sabem que Everton é muito fã de super-herói Principalmente do super-homem E a gente discutia muito porque Ele queria decorar a sala Inteira Com bonecos coloridos, né? Super-heróis são coloridos, enfim E a gente Eu, amor, não queria, queria uma sala mais clean Tudo E aí a gente entrou em consenso, né? A gente entrou em convergência Com esse bonequinho aqui Porque ele queria deixar o super-homem na sala E, gente, eu sei, eu sou chata Mas eu também tenho que respeitar o desejo dele E aí Ele encontrou esse bonequinho que é o super-homem De preto e cinza Que é mais minimalista, mais clean Aí eu já tenho o boneco para a nossa sala E aí comprou esse aqui Antes da mesma coisa da gente casar E aí quando a gente se mudou, né? Começou a montar aqui o apartamento Ele trouxe, ó Aqui é o boneco do rack da sala E aí ficou E enfim Tá aqui desde comecinho Depois ele comprou esse aqui Que é o Batman Que ele curte muito também E aí ficou os dois na sala Eu não gosto Mas eu sei que isso faz parte da personalidade dele E a casa não é só minha Então a gente tem que respeitar Embora não concordando, né? Nós mulheres Mas eu sei que isso é parte do que ele ama Então é importante para mim E eu preciso ceder Então a gente encontrou uma forma de ficar bonitinho, né? Porque eles não chamam tanta atenção assim Mas são imponentes Então eles vão voltar já para cá Remédio também, ó Dei uma boa esvaziada Voltei a enfiar com as caixinhas só E eu acho que eu vou guardar até na gaveta A gente vai sobrar bastante espaço agora Os itens de mesa poxa saíram daqui Isso aqui, ó Que é uma caixa com itens para ver vinho, enfim Eu vou deixar junto com os vinhos aqui desse lado Eu vou deixar junto com as caixinhas só E as caixinhas só Não sei se tem alguma coisa perdida Em algum outro lugar, mas Aqui foi já Aqui, ó Vai ficar os vinhos Ai, gente, nunca teve coragem Não teve coragem de abrir Já levamos duas vezes pra tentar abrir Mas tá até manchadinho Mas é uma lembrança tão especial isso aqui Quem acompanha o canal desde comecinho Sabe que é assim que a gente casou, né E a gente já trouxe isso aqui pra cá Porque a gente recebeu Esse vinho com a nossa fotinha Foi numa ação do dia dos namorados Em 2022, no Natal Shopping Faltava dois dias pra gente casar A gente foi comprar algumas coisas no shopping E acabou recebendo, e aí ficou essa lembrança Que é até com a fotinha do nosso pré-wedding Então vai ficar aqui Uma lembrança, esse aqui Que a gente ama tomar, vinhozinho baratinho Quem tá do morgado Esse aqui que a gente ganhou da Macamirim Eles sempre presenteiam, né Em eventos e tudo que a gente recebe Grão legado, o Bru Rosé Da Degafarré Maravilhosa Inclusive teve no meu evento também Esse vinho é uma delícia Na verdade é um espumante Um espumante natural Aqui foi o mesmo que a gente recebeu Na noite de nupcias também Na Macamirim E esse aqui acho que eu ganhei da Casa Macamirim Como embaixadora Tá aqui esperando um momento mega especial Esse aqui foi o que a gente recebeu De presente da nossa vizinha Que quando ela foi Descobriu que a gente ia se mudar Ela trouxe esse vinho pra gente Vinho branco Dente de leão E tá aqui Pra também A gente se degustar Então pronto Por agora Acho que vai ficar apenas isso Apenas isto Aí eu acho que eu vou deixar Não vou usar os dois Vou deixar Isso aqui Porque sempre que eu quiser eu coloco E esse também Ai que desenho lindo Esse aqui foi a Alma Atelier Quem fez também Pro projeto da Casa Macamirim Gente Olhem só Ai eu acho que Vamos ver Talvez fique muita decoração aqui em cima Eu vou deixar aqui por enquanto Já limpei esses potas-retratos E vou deixar eles por enquanto aqui Porque não tem foto Esse aqui também não uso sempre Vou deixar aqui Bom Por hora Eu acho que vai ficar assim Trouxe as flores pra cá Deixei os bonequinhos no meio No espelho decorativo Lá na ponta Como o porta-retrato Ele tá Sem o suporte atrás Eu deixei ele aqui Junto com esse outro quadro Enquanto não tem outra decoração Acho que ficou bonito Combina E fica pegando essa luz natural Aqui ficou assim E aqui embaixo Eu coloquei enquanto Falta trazer o PS4 ainda Pra botar aqui embaixo Mas enquanto isso Eu botei a tábua E isso aqui também Vou deixar aqui em cima Porque eu quero Comprar Agora Eu vou pedir pra fazer uma moldura Pra colocar ele aqui na sala Gente Olha que coisa linda Que eu ganhei Nos dois anos do Casando Anos 30 Da Alma Atelier E esse trigo lindo Então agora eu quero Botar em algum De repente até aqui Assim né Vai ficar lindo Super vai combinar Então eu vou deixar já separado aqui Pra eu ficar vendo Me lembrando De comprar a moldura Pra colocar aqui De repente Vai ficar Tipo assim né Uma moldura bem bonita Olha que lindo Então essa é a visão da sala Por enquanto Ai tá tão linda Essa cor aqui Deu todo o destaque Pra sala Eu não sei se eu falei Em algum vídeo Mas então Vou pra falar Nesse aproveitar Eu queria muito Uma cor Né Diferente Na sala Pra não ficar Só tudo branco Era uma coisa Que eu queria Aqui no outro Eu não tive a oportunidade De fazer Então eu escolhi Esse tom aqui Que é Papel picado Da Souvenir Ela é uma tinta manipulável Né Tem a base Tudo Se eu não me engano A base dela é A2 Ela é bem difícil de encontrar Porque é uma cor bem disputada Esse toque aqui É toque suave Acetinado né Tem um leve brilho Olha Dá pra ver aqui Pela luz natural Olhem como fica lindo 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 E deu super O contraponto Aqui na sala E aí a cada Assim Quando pintou Puxou mais pro cinza Agora já tá puxando Pro cinza Bem clarinho Com tom de bege Enfim Com a luz natural Ela fica numa cor Com a luz artificial Ela fica outra A luz amarela Enfim Mas Em breve Eu não sei se botei Nesse vídeo Mas Chegou o lustre Da sala Que eu comprei Outro daqui Também comprei Um pra cozinha E aí aos poucos A casa vai tomando Forma O sofá Já tá aqui Arrumadinho Amanhã O moço vem Fazer higienização Porque eles montaram Aqui Agora eu vou fazer A limpeza Que tá bem sujinho Mas tá tudo Bonitinho Cortina também Eu vou fechar aqui Pra vocês verem O resultado final Né Com tudo escurinho Esse detalhe Da nossa nova casa Ai gente Eu tô tão feliz Meu Deus do céu Eu nunca imaginei Que uma coisa assim Que não tava Né No script Por hora Que era a gente Se mudar Nos faria tão bem Deixa eu fechar Aqui e já volto Bom Então Essa É a nossa nova sala Olha só Como fica lindo Aqui tem a luz Ela tá até um pouco Mais acesa Que o normal Pro corredor Porque a gente Ainda vai trocar Então Mas ainda assim A luz que vem pra cá Deixa esse ambiente Tão assim Acolhedor Não sei se vocês estão Sentindo isso Deixem nos comentários Pra eu saber Se vocês gostaram É Aqui tá sem nada Porque a gente A gente vendeu a mesa Como vocês sabem Né Quero comprar uma mesa Menorzinha Já que não tem necessidade A mesa gigante Daquela Já que a gente tem Esse sofá também Grandão aqui Já ocupa bastante espaço Da nossa sala E É isso Aqui ficou A finalização do hack Né Em breve eu quero comprar Itens novos Pra cá Pra deixar ainda mais A nossa cara É o que tinha O que deu pra fazer Quero comprar mais Porta-retratos Revelar mais fotos De repente Sei lá Fazer uma prateleira Aqui Pra colocar mais verde Né Umas plantinhas Enfim Pra dar mais cor Aqui Né Já que Por enquanto Cor Só essas rosas Lindas Que essas flores Lindas Que meu amado Me deu Mas em breve Elas vão partir Então a gente Precisa ter sempre Cor Um verdinho Na casa Né Pra dar Dar um Ai gente Ontem Ela tava Fechadinha Hoje Ela já amanheceu Assim Essa aqui Daqui a pouco Vai abrir Também Que coisa mais linda E já deixaram Nos comentários Que as orquídeas São ótimas Pra Pra ter em casa Assim Porque elas Têm uma durabilidade Bem maior Do que outros Tipos de flores Então Podemos investir Em orquídeas E essa daqui Faz um É muito especial Porque me remete Ao primeiro buquê Que meu amado Me deu Há quase 10 anos Foi com orquídeas Bem parecida com essa E agora ele trouxe Tons de laranja Né Porque ele sabe Que é a cor Do casão Das 30 Com o do canal Com o que eu amo Então Deu essa vida Aqui na nossa sala É isso Eu vou finalizar Vou virar a câmera Pra mim Pra finalizar Esse vídeo com vocês É isso pessoal Finalizo o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Gostado de mais um Diário da mudança Né Agora já Na casa nova Na organização Tem muito conteúdo Pra sair Deixa o like Nesse vídeo Pra saber Que vocês gostam Deixa o comentário Fala aí O que vocês estão gostando O que mais vocês estão gostando Dessa fase aí Do canal Que tá trazendo muitos Conteúdos assim Do lado De novo Que eu sei que vocês amam E vá pro Instagram Casando as 30 Underline Pra acompanhar tudo Em tempo real Beijo Tchauzinho Na malas